Hã? Já era minha hora de entrar? Tá bom, né? E fazer o quê? Eu sou a Jins e sou uma guardiã estelar! Sou uma guerreira que era delinquente e virou mocinha que luta pelo amor e pela comida lindinha no final do dia e punirei vocês em nome... Peraí, eu só falo da Lanx. Quer saber? Tomem aí! Eu punirei vocês em nome do Brilhine! Você vai ser muito descarado isso, né? Que cópia barata! Referência eu entendo, mas isso aí não conta de originalidade. Eu tô vendo esse cabelo igualzinho da Selon, só que vermelho. Hã, legal! A velharia chegou! E olha aqui, eu tô de short, tá vendo? Não tô por aí pagando calcinha, não! Velharia? Eu estou bem mais pra clássico. Ô, tia, olha só! A poeta não já passou, viu? Agora o pessoal quer é jogar e não ficar assistindo animizinho de garotas mágicas apaixonadinhas e cheias de mimimi. Olha, em primeiro lugar, se a minha época já tivesse passado, não teriam feito essa skin sua. E em segundo, teve remédio no passado do nosso anime, que fez o maior... Fechou, Gil! Claro que teve remake! Eu sou remake! Uma versão atualizada, muito melhor, pra galera que realmente curte o seu conteúdo. E saca só! É um brilho bem mais que você! Obrigada, Estela Maior, pelo brilho do que você me deu! De você brilha, eu já entendi. Mas, você está longe de ser melhor, de dar um exemplo, inspirando as pessoas a salvar o mundo como uma verdadeira guerreira mágica. Salvar o mundo? Tá mais pra apanhar no legal, tem que perceber, tem que mapear! Eu não sei se você percebeu, mas, sabe quem assim não faz o meu título? Mesmo assim, você é a prova que as pessoas querem garotas mágicas. Aposto que tem um grupo com mais meninas mágicas além de você. Cada uma com uma cor e vestidos mágicos. Ah, e claro, um romance entre duas meninas. Ah, é... tem sim. Vestidos como um romance. Como eu imaginei. Na verdade, depois da minha série, vieram vários inspirados em nós. Nós recomeçamos essa onda de garotas mágicas. Mas e daí? Quem me viu de passada é o seu. Aprendi hoje. Nossa, jeans, você não fecha essa mão fraca. Não fecho mesmo. E quer saber, chegou a hora de acabar com você de uma vez por todas. Mesmo poder da guardiã de celular, eu tenho o que ter! Não, pera. É doce? Ou, brisma lunar? Me desculpe, jeans, mas se você soubesse mais da minha série, saberia que sou conhecida como a Guerreira dos Ruínos e do Silêncio. E como tal, portadora da destruição e da morte, Ataque do Silêncio! Agora sim, o trabalho está feito por ela. Ataque do Silêncio! Atoque do Silêncio! Ataque do Silêncio!